Feitos para momentos de celebração, os fogos de artifício marcaram uma tragédia no México. O mercado especializado em pirotecnia explodiu nesta terça-feira na cidade do México, deixando dezenas de mortos, feridos e desaparecidos. Este vídeo mostra o momento da explosão. A tragédia aconteceu na comunidade de Tulpetec, no subúrbio da capital. O mercado de fogos, conhecido como Sampablito, estava repleto de pessoas devido às festas de final de ano. A Procuradoria-Geral informou que iniciou uma investigação para determinar as causas do acidente. Três horas após a explosão, o incêndio foi controlado graças a centenas de socorristas e bombeiros que passaram a procurar vítimas entre os escombros das centenas de barracas que integravam o mercado. No Twitter, o presidente mexicano Henrique Peña Nieto lamentou a tragédia. O mercado de Sampablito sofreu dois incidentes semelhantes, ambos pelo mau manejo da pólvora. Em setembro de 2005, o incêndio e explosões destruíram o mercado. No ano seguinte, outro acidente afetou mais de 200 barracas. O Sampablito funcionava com o aval das autoridades. O Sampablito funcionava com o aval das autoridades. O Sampablito funcionava com o aval das autoridades. Obrigado.